Oi, eu sou a Pri e eu estou aqui hoje para falar com você que é mãe, tia ou responsável por alguma criança aí na sua casa ou na sua região. Eu sei o quanto é difícil encontrar receitas para as crianças aqui na internet. Receitas sem glúten, sem leite e que sejam saudáveis e saborosas, não é verdade? Mas fica tranquila que esse vídeo é para te ajudar a resolver isso. Aqui no meu canal você vai encontrar dezenas de receitas deliciosas, saudáveis e que vai agradar a criançada. E hoje eu vou te mostrar alguma dessas opções para que você possa fazer aí sem perder tempo, navegando por horas na internet. Vamos lá? A primeira opção que eu trouxe para você são esses muffins de banana. São super fáceis de fazer, ficam uma delícia e são perfeitos para um lanchinho da tarde ou até mesmo para a lancheira da escola. Pode fazer aí que não tem erro e a criançada vai adorar. A segunda opção são essas bolachas aqui de chocolate. São muito fáceis de fazer com poucos ingredientes. A criançada vai adorar. É uma ótima opção para o café da manhã, saudável, nutritiva. E você ainda pode usar a criatividade, adicionando na massa castanhas picadas, frutas secas ou ainda um chocolate granulado de boa qualidade. Sempre sem glúten e sem leite, se esse é o seu caso. Vamos para mais uma opção, dessa vez um bolo. Esse bolo aqui de cenoura, super fofinho, gostoso e nutritivo. Quem não gosta de um bolo de cenoura, não é mesmo? Pode fazer essa receita que eu tenho certeza que você vai gostar. E a criançada também. E a minha última sugestão de receita para a criançada. São esses quibes super saudáveis de carne com quinoa. Aqui utilizamos a quinoa para substituir o trigo e deixar essa receita ainda mais nutritiva e saudável. Tenho certeza que você também vai gostar dessa receita e vai ser uma ótima opção de lanche para as crianças. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Gostou das dicas, das receitas? Pode fazer aí que eu tenho certeza que a criançada vai gostar. E você também. Você vai ver que são receitas fáceis, rápidas e você vai estar oferecendo alimentos saudáveis e nutritivos para a criançada. Lembre-se de curtir o vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma postagem. E compartilhe esse vídeo com vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Pri! Tchau!